Todo cliente tem os seus conflitos, parte dele quer avançar, parte dele quer ficar. A fidelidade aos emaranhamentos, a fidelidade oculta aprisiona. O lado adulto dele está querendo isso, só que o emaranhamento está certo. Todos os clientes estão nesse lugar. Aí você vai ter variantes de técnico, é aqui que vai entrar a experiência e os recursos que o profissional tem. No meio do caminho, você sempre vai entrar nesse conflito. Nesse conflito é a hora que você vai puxar para o saudável e o cliente vai puxar para cá. Esse período é o que o Hélio me chamava de período da contestação. Todos os clientes entram nisso, de uma forma maior ou menor, todos. Onde entra a resistência, a contestação, a transferência negativa. Todos os clientes vão passar por isso. Se você não enxerga, é só prestar atenção. Todos. Em toda a sessão que você vai fazer, vai acontecer isso. Por quê? É assim que acontece. Porque tem um conflito. Ele sabe do saudável e do bacalho, mas ele está preso no mentir. E ele está preso por quê? Porque tem um sentimento de culpa. E ele quer sair daqui porque ele tem amor. Só que o que segura não é amor, é culpa. Amor é bem diferente. Se é amor, é amor extremamente doentivo. O que será que ele inventou tudo isso, que ele sofre, para não ver isso aqui? Porque não é para entrar na dor. E aí vem um desgraçado que vem aqui que quer entrar na dor. Só que a solução é mexer a onda na dor.